E como é que o senhor avalia as políticas públicas que têm sido feitas no Brasil e em Minas Gerais? Olha, eu penso que nós avançamos muito. No caso, por exemplo, do Brasil, no governo do presidente Lula, no nosso governo, nós demos um grande salto. O Brasil tornou-se uma referência no campo das políticas públicas sociais. Mas o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tornou-se um caso, um caso de estudo. O Brasil tornou-se uma referência na eficácia, na implementação de políticas sociais. Nós estamos vencendo a luta contra a fome no Brasil. Isso é uma conquista histórica, civilizatória. Nós não temos mais os retirantes. Como nós tínhamos aquela obra-prima do Grimato, do Graciliano Ramos, As Vidas Secas. Não temos mais os Fabianos, a Sinhar Vitórias. As pessoas estão ficando nas suas comunidades. Às vezes, há até um retorno para o interior, para a zona rural, para o Nordeste. O que eu acho fundamental é manter, consolidar, ampliar, aperfeiçoar cada vez mais as políticas sociais para que nós não tenhamos um retrocesso. Então, eu penso que houve, de fato, algum tempo o país vem amadurecendo. Nós tivemos, por exemplo, o processo constituinte, que levou a Constituição em vigor. A Constituição de 5 de outubro de 88. Foi um belíssimo processo. O Brasil todo participou na feitura da Constituição. Movimentos sociais, juventude, estudantes, negros, mulheres, comunidades indígenas, empresários, trabalhadores. A Brasília tornou-se um grande espaço de debate nacional, das diferenças nacionais. A Constituição é boa. A Constituição que consolida o Estado Democrático de Direito. Avançou muito no campo dos direitos sociais. Falando também dos direitos difusos, direitos coletivos. Abrindo perspectivas no campo da democracia direta, da democracia representativa. Colocando um novo olhar. Colocando a assistência social no campo das políticas públicas. Vinculando a assistência social à saúde e à previdência social. Na perspectiva, ainda não plenamente cumprida, da seguridade social. Determinando um novo olhar para as pessoas mais fragilizadas. Desempregados, pessoas idosas, crianças e adolescentes. Comunidades indígenas, quilombolas. Um novo olhar para a questão das famílias. Uma Constituição aberta na perspectiva da inclusão, da justiça social. E tivemos alguns avanços. Depois da Constituição. A consolidação do SUS. Do Sistema Único de Saúde. Que a meu ver hoje precisa ser reavaliado. A criação, a implantação da LOAS. Da Lei Orgânica da Assistência Social. Um pouco antes tivemos o estatuto da criança e do adolescente. Depois teve um período do neoliberalismo. Um período em que os direitos sociais foram bastante relativizados. Depois um grande retorno no governo do presidente Lula. Com a implantação do Ministério, com as políticas sociais. Em 2010, quando eu me afastei do Ministério. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Criado então há pouco mais de seis anos. Estava com um orçamento de 39 bilhões de reais. Deve ter chegado a 40 bilhões em 2010. E deve ir além disso em 2011. Quer dizer, é um investimento forte, vigoroso. E além do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com recursos também muito significativos no PRONAF. No Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E ampliação dos investimentos na educação. Com o PROUNI. Com as escolas técnicas e profissionais. Com a implantação de novas universidades. E criação de novas extensões universitárias. Então eu penso que o fundamental agora é nós não retrocedermos. E cada vez mais buscarmos essa integração. Que é o controle da inflação. Eu acho importante combater a inflação. A inflação é muito perversa. Especialmente com os pobres, com os trabalhadores. Com a classe média. Com os pequenos, médios, empresários. Só quem tem muito dinheiro. Só os especuladores ganham com a inflação. Na economia inflacionada. Os reajustes do salário mínimo. Que nós tivemos nos últimos anos. Os benefícios como Bolsa Família. O benefício de prestação continuada. Que assegura as pessoas idosas com mais de 65 anos. E as pessoas com deficiência pobres. Incapacitadas para o trabalho. Um benefício que corresponde ao salário mínimo. Os recursos destinados à agricultura familiar. Todos esses benefícios. Todas essas políticas sociais. Seriam rapidamente corroídas pela inflação. Esses valores financeiros. É importante conter a inflação. Mas é importante também. Conter a inflação. Mas com criatividade. É fundamental também ter um crescimento econômico. O país como o Brasil tem que crescer. Pelas suas potencialidades. Pela sua extensão territorial. Pelos seus recursos naturais. Recursos hídricos. Pela qualidade do povo brasileiro. Criatividade. Flexibilidade. Criatividade. Então nós temos que crescer também. E fazer políticas sociais. Distribuir renda. Eu acho que é manter essa receita. Que nós conseguimos viabilizar também. Nos oito anos do governo Lula. O senhor falou sobre o SUS. Qual que é a sua avaliação. Para poder melhorar a saúde no Brasil hoje? Olha, eu não sou especialista na questão da saúde. Eu me tornei pela ação do Ministério. Especialista em políticas públicas sociais. Transferência de renda. Bolsa Família. As políticas públicas da assistência social. Políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O direito humano à alimentação. Que hoje é uma norma constitucional. Alimentação hoje é direito constitucional. As políticas relacionadas também com a inclusão produtiva. Com a economia solidária. O desenvolvimento regional. Estes são temas que eu estudei e continuo estudando. Agora é claro que nós temos uma integração com a saúde. Até como pelo nosso exercício cotidiano. O que eu vejo? O SUS foi uma grande conquista no Brasil. Uma conquista civilizatória. Da maior importância. Abriu os caminhos para os SUAS. Para o sistema único da assistência social. Para o sistema de segurança alimentar e nutricional. Todos dois vinculados à experiência do nosso Ministério. Então o SUS tem uma conquista enorme. Tem coisas admiráveis. Mas eu vejo com preocupação o seguinte. Hoje no Brasil. Quem tem recurso. Primeira condição que uma pessoa conquiste. Financeira. Ela busca um seguro de saúde. Um plano de saúde. E no limite às vezes. Mesmo sendo um plano de saúde. Às vezes é preciso pagar um médico particular. No caso por exemplo. De um acompanhamento mais pessoal. No caso por exemplo. Da gravidez. Da pediatria. O acompanhamento das crianças. Eu vejo hoje. Como cidadão. E vir também em Brasília. Como ministro. Que há uma interação também. Entre o Ministério. Do Desenvolvimento Social. E combate à fome. E o Ministério da Saúde. Muitas ações complementares. Inclusive. Para receber o Bolsa Família. Tem que ter as condicionalidades. Da educação e da saúde. Tem que ter os cuidados básicos. As crianças. As vacinas. O acompanhamento. Médicos. Das mães. Gestantes. Enfim. Da família como um todo. Eu penso que o SUS precisa. Avaliar. Como está o acompanhamento da saúde. Das pessoas. Famílias. E comunidades mais pobres no Brasil. Eu vejo, por exemplo. Que o SUS tem um atendimento de ponta. Muito bom. Um atendimento. Para casos complexos. Muito bom. Muito bom. Muito avançado. Agora eu sinto, por exemplo. Dificuldades. Na entrada do SUS. Um dia. A minha secretária. A minha então secretária. Que é uma pessoa de origem humilde. Trabalhadora. Negra. Que é um fator muitas vezes de exclusão. Ela me disse que a mãe dela. Estava com suspeita de câncer. Ele estava com uma consulta marcada. Para dois ou três meses. O senhor não pode esperar não. Não conseguiu. Não tem que procurar um médico particular. Quer dizer. Aí mostra que alguma coisa. Precisa ser repensada. No SUS. Uma coisa que eu acho fundamental. É a integração das políticas sociais. Cada um. Acha que é a sua área mais importante. É natural. Quem está na educação. Quem está na saúde. Mesmo na assistência social. Considera o seu espaço. Como o mais. Importante. Do ponto de vista da inclusão. E da justiça social. É claro que algumas políticas. Tem uma dimensão muito especial. O caso da educação. Por exemplo. Educação é um bem. Da pessoa. Da família. É um direito da pessoa. Da família. E ao mesmo tempo. É uma necessidade social. Para haver desenvolvimento. Do país. Do Brasil. De Minas Gerais. Tem que haver educação. Educação ligada à cultura. Ao desenvolvimento científico. Tecnológico. A pesquisa. O trabalho também. É uma dimensão fundamental. Que integra as duas dimensões. A dimensão pessoal e comunitária. Ao mesmo tempo que é um direito. É também uma necessidade. É um bem. Coletivo. Mas todas as políticas sociais. Por mais importantes que elas sejam. Elas se complementam. Nenhuma é independente. Uma criança na escola. Não aprende sem ter saúde. Uma criança não terá saúde. Se não tiver assegurado. Junto com a sua família. O direito humano. A alimentação adequada. Se não tiver comida. Se não tiver água potável. Saneamento básico. Se não tiver uma moradia digna. Uma criança não terá saúde psíquica. Emocional. Espiritual. Fundamental também para o aprendizado. Se não tiver. Se ela não tiver acolhida. Integrada. No contexto de uma família saudável. Se os laços. Se os vínculos familiares. São fragilizados. No contexto mais amplo. Das relações comunitárias. Necessário. As políticas públicas. De assistência social. Para reconstituir. Os vínculos. Os laços. Familiares. Comunitários. E no limite. No limite mesmo. Não for possível. Refazer esses laços familiares. Necessário. Que o Estado. E a sociedade. Tenham espaços adequados. Bons. Acolhedores. Para que essas crianças. E jovens. Possam expandir. As suas potencialidades. E aí também a questão do trabalho digno. Uma pessoa para se inserir na comunidade. Ter autoestima. Tem que ter também acesso ao trabalho. Então os direitos sociais. Eles se complementam. Eles se integram. E é isso que nós devemos fazer. Cada vez mais no Brasil. E eu penso que a saúde deve também. Preservando a sua especificidade. Deve também integrar-se nessa linha. Alimentação. É saúde. Previne. Saneamento básico. Água potável também. Meio ambiente saudável. Então é preciso pensar também as políticas sociais. Nessas interfaces de uma com as outras. Eu fiz uma pesquisa nas redes sociais. Muitos elogios da sua aula. Como que é a sua didática em sala de aula? Esse sucesso que alguns professores ainda não têm? Olha, eu estou reaprendendo. Não quero assim gerar expectativas muito elevadas. Porque como eu disse. Eu fiquei oito anos e meio. Afastado da sala de aula. Me afastei um pouco dos temas específicos da minha disciplina. Tive que estudar políticas sociais. Tive que trabalhar com outras questões. Então eu tenho consciência de que eu preciso me aperfeiçoar sempre e cada vez mais. Agora as minhas aulas têm uma dimensão até conservadora. São aulas expositivas. Mas eu estimulo a participação dos alunos. Eu gosto de ser interrompido. De criar um clima de diálogo, de debate também nas salas de aula. Tenho muito respeito e muito carinho pelos alunos. Eu gosto de dar aula. Eu sempre brinco com meus alunos. Vocês podem não gostar das minhas aulas. Mas se eu gosto de vocês e gosto das aulas, eu gosto. É uma atividade para mim assim. Ela tem também uma dimensão política. Uma dimensão de construção da cidadania. Eu penso que o direito, sobretudo, é uma carreira muito ligada à questão política, à questão social. O Estado Democrático de Direito pressupõe um ordenamento jurídico que aponte para a justiça social, para o bem comum, o direito à vida, a dignidade humana. O direito à vida não é uma abstração. Ele pressupõe o direito à alimentação, o direito ao trabalho, trabalho digno, a moradia, educação de qualidade, escola pública, boa, desde a creche, desde a educação infantil, a universidade e curso de pós-graduação e pesquisa. Então, essa dimensão também do direito como algo que possibilita a construção de sociedade mais justas, o direito como parte de construção da paz, da paz social, um instrumento de proteção da vida, ele motiva muito. E eu penso que eu consigo passar para os meus alunos também essa paixão pelo direito e por aquilo que o direito pode trazer com ele, que é a vida, a paz, a justiça social e sempre a perspectiva de uma vida melhor para nós e para as gerações futuras. E como é que o senhor avalia, assim, o que pode ser melhorado na escola pública? Ah, isso é um grande desafio. Eu penso que nós avançamos muito. Primeiro, houve um grande avanço no Brasil, que é importante a gente registrar, que foi a universalização do ensino público. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu estudei em escola pública, foi ótimo. Foi o meu caso. Eu sempre estudei em escola pública. Eu fiz o curso primário, o antigo curso primário, que eu respondi hoje às quatro, cinco primeiras séries do ensino fundamental, em Bocaiúva e foi esplêndido. Eu costumo dizer, eu presto uma homenagem às minhas professoras primárias, né? Eu costumo dizer que a base do meu conhecimento está no que eu aprendi no antigo grupo escolar Coronel Fulgêncio, em Bocaiúva. Hoje chama-se grupo escolar Genesco Augusto Caldeira Branche, né? Noções básicas. Eu saí do curso primário sabendo escrever direitinho, noções básicas de história do Brasil, de geografia do Brasil, mesmo de uma compreensão também geral boa de geografia do mundo, né? A gente tinha uma visão das coisas, né? Agora, a escola pública era para poucos. Hoje nós universalizamos, mas caiu a qualidade. O desafio agora é recompor essa qualidade, né? Nós tivemos um grande avanço nos últimos anos, vamos ser claros, não tem nenhuma falsa modéstia, especialmente no nosso governo, no governo Lula, na parte da universidade e do ensino técnico-profissional. Quer dizer, no governo Lula foram construídas mais escolas técnico-profissionais do que em toda a história da República. Além de dezenas de novas universidades e dezenas de extensões universitárias, de o ProUni, a democratização do ensino superior, né? Eu penso que foi um grande avanço. Houve um grande avanço também, que veio desde o governo anterior, com a implantação do primeiro que foi o Fundeb, né? Agora é o Fundeb. Às vezes eu faço confusão em um e outro. De qualquer forma, foi um grande avanço no sentido do ensino médio, do ensino fundamental. Agora eu vejo um grande desafio no ensino médio, que é a responsabilidade sobre todos os estados. Eu penso que nós devemos buscar no ensino médio um modelo, um ensino técnico-profissional, que nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na escola do CEPET, aquela grande escola que fica na Avenida Amazonas, né? O que é esse modelo do CEPET? É você ter uma escola de ensino médio, que prepare o aluno para a universidade. É melhor não poder oferecer um ensino profissional separando classes. Classe média, classe alta, pode ir para a universidade. Os filhos dos pobres, os trabalhadores, o ensino técnico-profissional, tá bom. Não, nós temos que garantir um ensino técnico-profissional, vinculado também ao ensino humanístico de qualidade. Segundo grau, que ensine língua pátria, como a gente aprendeu nos tempos de escola em Bocaiúva, né? Portuguesa, língua pátria. Matemática, física, química, biologia, história. História do Brasil, história geral. Geografia do Brasil, geografia geral. Filosofia, que eu defendo o ensino de filosofia no que a gente pensar, integrar as disciplinas, etc. E, ao mesmo tempo, um bom ensino técnico-profissional, vinculado às necessidades locais e regionais, na perspectiva de conseguir trabalho mesmo para jovens que queiram custear depois os seus estudos, com o seu próprio trabalho, né? Bom, é claro que uma escola dessa fica cara. É tempo integral. Mas é o desafio. Nós vamos ou não vamos enfrentar em Minas e no Brasil o desafio de um ensino de qualidade? Continuar aperfeiçoando, melhorando o ensino fundamental. E o outro grande desafio é a educação infantil. Aí começa uma grande... já começa a disparidade. A presidenta Dilma vem anunciando, eu espero que ela cumpra bem essa meta, que era muito importante, de implantar aí um número muito grande, não tem que ir na cabeça no momento, mas um grande número de creches. Eu penso assim, as crianças ricas ou de classe média, os nossos filhos, nossos netos, têm acesso à educação infantil de qualidade. E vão desenvolvendo as suas potencialidades, os seus talentos. Brinquedos pedagógicos, convivência, socialização, vão expandindo as suas possibilidades. E as crianças pobres? Aí nós estamos... o que vai ser? Vai mantendo a diferença. Eu penso que nós devemos caminhar no Brasil, esse é o grande desafio, que deve nos mobilizar, mobilizar a juventude, as pessoas de bem, de boa vontade. O objetivo é criar no Brasil uma sociedade que assegure a todas as pessoas um patamar comum de direitos e oportunidades. Quando a gente fala em igualdade, alguns falam que não é impossível a igualdade, as pessoas são diferentes, e são mesmos. Agora, o patamar comum é fundamental, que as crianças tenham, desde a gestação, os mesmos direitos, alimentação, cuidados médicos, acompanhamento da mãe gestante, depois da criança, a partir do nascimento. Essa parte fundamental da saúde, da alimentação, da educação começa aí. A creche, a educação infantil. Eu penso que é um grande desafio que deve mobilizar no Brasil, cada vez mais, o governo nacional, os governos estaduais e municipais, a sociedade civil, as igrejas, as universidades, os empresários conscientes da sua responsabilidade social, as organizações não governamentais. Eu penso que é um grande mutirão, mas nós estamos caminhando para isso. Assim como nós mostramos que é possível acabar com a fome, e aqui eu quero lembrar um grande conterrâneo meu, meu conterrâneo de Bocaiúvo, o Betinho, o Herbert de Sousa, que levantou o Brasil na luta contra a fome. Nós mostramos que é possível unir forças políticas, sociais, econômicas, para erradicar a fome. Eu penso que nós devemos fazer agora o mesmo mutirão na área da educação. E eu penso que a porta de entrada, o início, deve ser a educação infantil para que nós possamos salvar uma geração, acompanhar os meninos na escola infantil, no ensino fundamental, garantindo às crianças pobres as mesmas possibilidades que têm as crianças que nasceram em melhores condições econômicas.